Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia. O programa vai ao ar todo domingo às 10 da manhã. Você pode acessar o Comunicando Conscienciologia no canal Seias da NET ou diretamente pelo poa.tv.org, que você pode assistir online, ou também pelo YouTube, acessando a página do IIPC Porto Alegre. Hoje, a Conscienciologia, nós estamos trazendo uma série de programas referentes à Conscienciologia. E o que seria a Conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência, conhecido também como ego ou self, alma ou espírito, em outras linhas de conhecimento. E para você aprofundar na prática, nós convidamos você a não acreditar em nada, nem mesmo o que for dito aqui nesse programa, e que você tenha suas próprias experiências pessoais. Hoje, nós vamos falar sobre saúde consciencial. E para nos explicar, na prática, esse tema, nós convidamos a professora Marlene Oik, ela que é funcionária pública federal, formada em Direito e Letras, voluntária e docente do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Mas eu gostaria de dizer que é uma satisfação receber você aqui, seja muito bem-vinda. Satisfação é minha, professor Gabriel. O que é a saúde consciencial? Dentro da Conscienciologia, teoricamente, nós não somos apenas esse corpo físico. Além desse corpo físico, nós temos outros três corpos, que seriam o corpo das energias, o corpo das emoções e o corpo das ideias. Aqui, nesse momento, nós, você, professor Gabriel e eu, nós estamos aqui com esse corpo físico, nós manifestando com esse corpo físico nessa dimensão, nessa dimensão física. Então, nesse momento, nossos corpos, esses quatro corpos, estão coincididos. Não tem como um corpo estar desconhecido do outro. Então, a saúde, visto desta forma, então, acaba saindo da dimensão do corpo físico. Então, a gente começa a ver que a saúde perpassa muito mais que as energias, perpassa muito mais que as emoções e chega no ponto das ideias, no corpo das ideias. Então, se a gente começa a fazer esse estudo da saúde de uma forma, assim, integral, de uma forma mais completa, a gente começa a ver que as doenças que nós temos não só são manifestações desse corpo físico, são manifestações de outros corpos, provavelmente de outros corpos. Isso é uma teoria. E como é que agora adivinha as doenças com relação a esses corpos? Como é que é passada, por exemplo, uma doença, um câncer, através dos corpos, como hipóxido? Então, como nós temos esses quatro corpos e consideramos cada um dentro da sua manifestação de várias outras dimensões? Esse corpo físico, ele se manifesta em uma dimensão mais densa. O corpo físico é o corpo mais rudimentar, mais simples que nós temos, que nós conseguimos manifestar. É o corpo que nós conseguimos sentir dor, nós precisamos alimentar, nós precisamos dormir, enfim, precisamos dar um banho. Ou seja, é o corpo mais rústico em termos de corpos. Então, se a gente for começar a pensar nesse aspecto, eu, por exemplo, o corpo das emoções, nós chamamos de psicosoma, o neologismo dentro da conscienciologia, que a conscienciologia, como toda ciência, tem seus termos técnicos, seus neologismos. Então, por exemplo, o corpo das emoções estaria se manifestando em uma outra dimensão mais sutil, menos densa, porque é um corpo um pouquinho mais sutilizado. E assim vai, é um degradê. O corpo das energias também estaria se manifestando em uma dimensão energética, onde é possível se manifestar energeticamente. Então, por fim, vem o corpo das ideias. O corpo das ideias se manifesta em uma dimensão mais das ideias, uma dimensão muito mais sutil que a dimensão, essa física, a dimensão das energias, a dimensão onde se manifestam as emoções. Então, se a gente começa a fazer uma análise, esse corpo físico é o último corpo onde, digamos assim, poderia se manifestar uma doença, uma patologia. Então, no momento em que a gente percebe que o corpo das ideias seria aquele corpo mais sutil, e sendo o corpo mais sutil, ela vem degradê. Tudo o que existe dentro da conscienciologia, uma neologia chamada pensene, que é a junção das palavras pensamentos, sentimentos e energias. Todo momento, então, a consciência, ela se manifesta através dos pensamentos, sentimentos e energias. Todo momento nós estamos produzindo pensenes. Nós pensenizamos a todo momento, mesmo que a gente esteja dormindo, mesmo que a gente esteja calado, a todo momento quando nós estamos pensenizando. Então, partindo dessa teoria dos pensenes, vem primeiro o pensene, o pensamento. Lá no mental soma. Lá no mental soma, que seria o corpo das ideias. É um corpo, digamos assim, que não existe uma forma em si, mas que existe um corpo chamado mental soma, o corpo das ideias. Então, toda vez que nós formamos o pensene, a gente forma a partir do pen, das ideias. E depois, nós formamos os sentimentos e as energias. Ou seja, mas a manifestação é única, vem de uma forma só. Então, se a gente for considerar que a nossa manifestação vem através do pen, do pensamento, então, se a gente for associar com a doença em si, a patologia em si, provavelmente tudo começa pelo pen. Então, aí entra a questão, por exemplo, do câncer, que é uma doença, hoje ainda considerada, muitas vezes, uma sentença de morte. Aos 20 anos atrás, digamos assim, quando a gente ouvia falar que a pessoa estava com câncer, nós já pensávamos uma pessoa morrendo, dessomando, perdendo esse corpo físico. Hoje em dia, depois de 20, 25 anos, depois de muitas pesquisas, claro, esse conceito está mudando, mas ainda existe a questão de que câncer é uma sentença de morte. E você tem experiência pessoal com relação ao câncer, em você, teve a doença, foi câncer de mama? Sim. Como é que funcionou? Como é que foi o processo? Quando descobriu? Como é que foi essa questão aí? Olha só, né? Eu hoje posso falar dessa doença do câncer que eu tive. Eu tive um câncer de mama, não sei, na mama esquerda, uns três anos atrás. Como foi tudo isso? Eu sempre fui uma pessoa, digamos assim, cuidadosa em relação à minha saúde. Sempre fui uma pessoa que nunca fumei na minha vida, nunca bebi, porque eu tenho problema realmente de passar mal quando eu bebo bebida alcoólica. Nunca me droguei, estive próximo a situações de drogas, mas nunca me droguei. Sempre procurei ter uma alimentação mais saudável, meus pais sempre procuraram passar isso para os filhos. e também, assim, sempre tive uma certa atividade física constante. E no momento em que eu fui fazer a mamografia, a mamografia anual, rotineira, depois dos 40 anos, na época eu estava com 45 anos de idade, a minha ginecologista comentou, olha, você está com um tumor, Marlene, vamos ver se é um tumor maligno ou não. E para mim, aquilo foi um choque, porque todos esses aspectos que a medicina convencional levanta da pessoa que manteve uma vida saudável. Eu amamentei, amamentei por três meses o meu filho, e sempre procurei ter uma carga horária de sono, enfim, levava uma vida normal. Então, quando eu me dei conta de que esse tumor era maligno, que realmente foi maligno, digamos assim, tudo foi por água abaixo. Todos esses quesitos foram por água abaixo. E aí comecei a dizer, puxa vida, né, tudo que me diziam, digamos assim, está errado, está contra o que eu realmente procurava fazer para manter a minha saúde. Fora isso, né, Gabriel, a questão do diagnóstico de câncer, primeiro, primeiro foi por um câncer de mama, né, porque mama, né, para a mulher é significado de feminilidade, né, é como se destruísse uma parte da própria feminilidade, né, então isso acabou me abalando bastante psicologicamente, né, a questão de eu ter que aceitar que eu estava com uma doença, né, que poderia, né, dependendo do grau que estivesse essa doença, né, no tumor, no tamanho do tumor, enfim, poderia estar em outras partes do corpo, enfim, estava fazendo metástase, assim, tudo isso passa, assim, em um átimo de segundo. Me passou. E isso tudo, assim, me deixou em um estado de crise, uma crise muito grande, né, de tudo aquilo que eu já fiz nessa vida, ou das coisas que eu deixei de fazer, que eu poderia estar fazendo, né, isso tudo me gerou uma grande crise, e também, assim, o fato de eu estar, assim, perdendo tempo na vida, né, de... E aí eu comecei, assim, ó, comecei a fazer uma auto-pesquisa muito rápido, assim, foi uma questão, assim, de uma semana que eu comecei a pensar sobre o câncer, né, sobre a questão de como eu poderia superar tudo isso, e se eu não passasse por uma cirurgia, se eu estivesse já numa fase avançada, o que eu poderia fazer? Então eu tinha praticamente uma semana para pensar sobre isso, né, e eu comecei a pensar um pouco mais na minha questão da pensanidade, né, do fato, né, de que tipo de pensênias que eu estava produzindo que poderia estar atingindo o meu corpo físico, né, claro, isso, hipótese, é uma hipótese, né, não quer dizer que todo câncer seja, né, digamos assim, o oriundo, né, da pensanidade, digamos assim, né, Existem outros aspectos que a gente pode falar depois. Mas vai ter relação também, né? Também vai ter relação, né. Então, no momento em que eu tive esse diagnóstico câncer de mama, eu comecei a pensar, digamos assim, né, na teoria da conscienciologia que a gente fala, né, sobre questões, assim, paradigma, né, o modelo para a gente poder entender a ciência-conscienciologia, né, sobre a multidimensionalidade, sobre a multidimensionalidade, sobre vida após a vida, né. Então, eu comecei a juntar todos esses aspectos, essas premissas sobre energias, enfim, sobre a cosmoética, né, a ética maior do que a nossa ética humana, e comecei a ver sobre com a minha situação, né, com o meu câncer. Então, eu, nesse momento, eu percebi que, né, dentro do paradigma convencional, da ciência convencional, eu já não conseguiria explicar. seria apenas mais uma doença, né, como dizia o meu mastologista na época. Eu perguntava por que eu tive esse câncer de mama. Essas eram duas respostas que eu vi. Simples, Marlene. Primeiro, que você é mulher, e segundo, que você mora no Rio Grande do Sul, que é o estado campeão, né, de câncer de mama. Ou seja, essas foram as duas respostas. Por quê? Porque dentro das pesquisas convencionais, existe, né, esse índice de que, realmente, as mulheres, né, gaúchas, são campeãs, realmente, em ter câncer de mama, principalmente ligado à questão de alto consumo de gordura animal. Hum, interessante. A questão da alimentação. Da alimentação. Que é envolvida nesse processo intrafísico. Pelo processo intrafísico. Agora, se a gente for começar a ver, pelo lado do paradigma consciencial, claro, a medicina convencional ainda não entra nesse aspecto, em função, né, de várias, digamos assim, várias discussões que existem em relação a isso. Mas a própria questão dos chineses, eles trazem muito essa questão da cura também, né, da importância dos chakras, dos vórtices de energia. Aí começa a aprofundar um pouco esse paradigma que está sendo visualizado. Mas a gente vai continuar falando mais sobre saúde consciencial no próximo bloco, o professor Marlene. Fique conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras, às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco, telefone 051-3224-0707. Estamos de volta com o programa Comunicando Conscienciologia. Hoje falando sobre saúde consciencial com a professora Marlene Oik. E no outro bloco ela estava nos comentando um pouco que ela sempre teve uma vida regrada, só que não... só que daí surgiu essa doença, surgiu o câncer. E aí como é que você se deparou com isso? Até é importante trazer, né, professor Marlene, essa questão dos estudos científicos que mostram que das pessoas que... 90% das pessoas que se cuidam não vão vir a desenvolver uma doença pelo paradigma materialista, digamos assim, fisicalista. E 90% das que não se cuidam vão vir a desenvolver. Só que dentro desses 90% tem uma faixa que é de 5%, que é daquelas que não se cuidam que não fazem nada, que não vão desenvolver. E daquelas que se cuidam, que acham que foi o seu caso, dos 5% que vão desenvolver alguma coisa. Então, sempre ficando, lembrando aí que é muito importante o cuidado com o seu corpo físico, com toda a consciência, né? Então não é porque você teve esse caso que as outras pessoas não têm que se cuidar com relação a isso. Exatamente. Exatamente, exatamente. Não vão atrás do que eu estou falando. Porque cada consciência é uma consciência. Eu tenho, nós todos temos várias outras vidas. Eu não tenho reconhecimento de outras vidas. Não sei se eu já tive essa doença em outra vida. Mas a prevenção é importante. O cuidado é importante. O cuidado com o corpo físico é importante. então não é porque realmente eu tive uma vida regrada que agora as pessoas não realmente deixam de ter uma vida. Imagina se não tivessem, professor Marlene, como é que seria? Seria muito pior? Seria muito pior. Seria muito pior. Certamente. Agora, a questão é eu dentro desse contexto em que estou inserido na conscienciologia eu vejo assim a questão de ter tido um câncer como sendo uma oportunidade para eu me conhecer um pouco melhor. Eu, Marlene, como consciência de ter conseguido entender e compreender o processo da doença mesmo em relação à questão da pensilidade como a gente já viu comentado no outro bloco e entender o processo da formação da doença mesmo e para que nas outras vidas eu não precise mais passar por essa doença ou seja, seja uma etapa já vencida dentro do processo evolutivo. E se vier também você está com uma estrutura para o seu texto. poder suportar bem. Exatamente, para poder suportar bem. Além disso, professor Gabriel, no momento em que eu tive esse diagnóstico eu fui atrás, por exemplo, também da paracirurgia. Como é que foi essa questão de cura? Você teve o tratamento convencional? Eu tive o tratamento convencional, fiz a cirurgia, tive uma retirada numa parte da mama e eu tive também passei por uma paracirurgia, uma cirurgia à distância, enfim, efeito que a gente tem dentro da instituição, uma forma da gente passar por uma cirurgia espiritual, uma paracirurgia. Para que venha além do físico. Exatamente, para que haja um tratamento não só na parte física, que a própria cirurgia convencional faz, mas também para que haja um tratamento das energias. Para que haja um tratamento. Como é que foi durante essa paracirurgia? Olha, Gabriel, eu tive muito amparo, eu senti uma tranquilidade muito grande em relação à questão da paracirurgia, eu me senti muito ajudada, assistida, tanto por consciências intrafísicas, por pessoas, tanto por consciências extrafísicas, pelos amparadores extrafísicos, aquelas consciências mais evoluídas, que estão realmente procurando ajudar na nossa evolução. Então, é toda a questão, eu penso assim, que enquanto a gente estiver aberta para a multidimensionalidade, a multidimensionalidade vai estar contigo procurando também te inserir dentro desse maxi... E utilizar a evolução. E utilizar a evolução. Nada é por acaso. agora a gente fica a pergunta, quando é que vai sair o livro a respeito dessa questão aí? Pois é, assim, eu tenho escrito algumas questões sobre essa doença que eu penso que poderia ajudar algumas pessoas a entenderem mesmo, porque essa questão, por exemplo, de eu ter falado de não precisar ter mais essa doença em outras vidas, claro, é uma hipótese que eu levanto, da mesma forma como outra hipótese seria eu ter tido durante as minhas entrevidas entre uma vida e outra, ter uma programação, uma missão de vida e uma das cláusulas colocar, olha, eu vou ter essa doença em uma determinada fase da minha vida se, por acaso, eu não conseguir estar no nível evolutivo que eu estou programando. com outra hipótese. Pode ter N hipóteses, N hipóteses. Agora, já tem livros escritos dentro da Conscienciologia, um dos livros é da professora Bárbara Ciotto, que ela passou por um câncer realmente terminal, agora ela já não é mais consciente, é uma consciência extrafísica, ela teve uma desoma, mas, enfim, ela teve toda essa superação durante o processo da doença. E ela conseguiu colocar a saúde como um todo consciencial mesmo, nesse processo processo de doença e tudo mais. Exatamente. Ela conseguiu entender o processo da saúde e o processo da doença, a saúde consciencial de uma forma integral e a doença, digamos assim, colocar dentro desse paradigma mesmo, dessa forma de viver não só fisicalista, mas também uma forma de viver mais multidimensional. A forma de viver com vários corpos, em várias vidas, em várias dimensões, ou seja, no momento em que a gente começa a entender, eu penso, é uma oportunidade para a gente poder também fazer as reconciliações. Que, no caso, a saúde é da consciência, então, o corpo físico é só uma mera representação que é muito importante, mas que a gente continua através de outros corpos depois, futuramente. Exatamente. Claro, o corpo físico é um instrumento, como foi falado, um instrumento para a gente fazer a nossa programação de vida. sem o corpo físico, nós seríamos apenas espíritos, enfim, corpos, emoções, corpos das ideias. Agora, nós viemos aqui, renascemos nessa dimensão física para a gente poder realizar, cumprir uma parte ou, enfim, o todo da nossa programação existencial. A gente poder realmente ter de uma forma integral, tanto da saúde, saúde integral, como a consciência em si. Agora, a saúde realmente, sem saúde, sem o corpo físico, é impossível realmente. Interessante. Professor Molina, eu gostaria de saber na sua prática como é que foi essa questão dos pensenes interferindo no processo da doença como um todo. A gente vê, pelo que a gente está estudando, muito processo de a pessoa vai assimilando mágoa, sentimento de raiva, culpa, e tudo isso vai absorver. Todo pensamento gera um sentimento e gera uma energia. então isso vai somatizando, digamos assim. Como é que foi no seu caso essa questão? No meu caso, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa que não colocava muitos sentimentos para fora. Eu sempre fui uma pessoa muito contida, provavelmente em função da minha formação cultural, genética, enfim. Então eu sempre tive essa dificuldade de expressar meus sentimentos. E muitas vezes acabava engolindo muitos sapos. e os sapos são gosmentos. Então eu penso que uma das possibilidades do meu câncer ter se manifestado de uma forma maligna é realmente essa somatização desses pensenes mais negativos, dos pensenes mais pesados no meu corpo físico. A questão de não perdoar as pessoas, de ter tido uma separação que eu não conseguia de alguma forma assimilar bem. então foi também em termos de pensenes foi o momento para eu poder revisar meus pensenes rever meus pensenes e a partir daí poder perdoar digamos assim aquelas consciências foi uma oportunidade para eu poder perdoar as consciências de eu primeiro me auto-perdoar e perdoar também aquelas consciências porque como se disse em outros blocos nesse programa as mágoas os ressentimentos a gente vai levar para outras vidas não é porque a gente corta essa vida aqui que a gente vai estar realmente liberado não ela está no corpo das ideias está no corpo das emoções a gente acaba formando realmente cicatrizes no nosso corpo as emoções agora se a gente for conseguir entender o processo das mágoas e conseguir transformar isso em perdão por exemplo reconciliar com essas consciências e entender por exemplo o nível evolutivo de outras consciências que elas também estão em processo de evolução então é tudo ok muito legal como é que foi a Marlene antes da doença e depois da doença na cura mesmo na saúde consciencial olha Gabriel assim tudo foi um processo muito rápido eu te falei tudo aconteceu uma semana então o que eu percebi assim em relação a saúde consciencial nós somos produto daquilo que nós pensamos que nós pensenizamos daquilo que nós produzimos de pensamentos sentimentos e energias claro que tem todo o processo da alimentação processo do meio ambiente mas dependendo do que a gente come a gente pode estar pensenizando de uma forma negativa também a gente pode estar comendo brócolis que passa muito bem para o câncer mas também comendo brócolis de uma forma negativamente está muito bem para prevenir o câncer exatamente então tudo tem a ver com a questão do pensamento que é o que desencadeia tudo legal isso mudou então depois que você isso tem mudado eu tenho procurado porque a mudança é de uma forma gradual então eu vejo que tem sido uma grande mudança nesses últimos três anos dentro da minha vida legal vale ressaltar também que você participou da paracirurgia mas isso não exclui o tratamento convencional que nada mais é do que a materialização da cirurgia extrafísica então é muito importante para a pessoa que está passando por essa dificuldade com essa doença manter os dois pode fazer a paracirurgia mas mantendo o tratamento convencional exatamente professor Marlene infelizmente nosso tempo está acabando eu gostaria de agradecer muito a sua presença e que você deixasse o seu recado para os telespectadores bom recado para todas as pessoas que estão assistindo é faça um convite para que venham assistir as palestras gratuitas da instituição todas as sextas-feiras 19h30 e também para aproveitar e fazer os nossos cursos que fala muito sobre essa questão da saúde consciencial sobre multimentalidade sobre vários corpos enfim sobre um novo paradigma o paradigma da consciência então estou dos convidados muito legal professor muito obrigado se você quiser aprofundar nas pesquisas você pode entrar em contato pelo telefone 051-3224-0707 no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia que fica na rua São Manuel número 189 você pode entrar no site também www.ipc.org e pode curtir nossa página no Facebook também muito obrigado e até o próximo domingo IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia é uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30 na rua São Manuel número 189 bairro Rio Branco telefone 051-3224-0707 Informação, cultura e entretenimento você assiste no programa de Cara Limpa com Lídia Troian aqui na Poa TV canal 6 da NET ou pelo site www.poatv.net todas as sextas-feiras às 22h30 as reprises você confere na programação você conectado comigo aqui na Poa TV a TV de Porto Alegre a TV de Porto Alegre e a TV de Porto Alegre 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 a TV de Porto Alegre